Tô na vinha da caixa d'água, hoje tu vai passar mal Me chama de marginal, me chama de marginal Ela gosta de bandido, ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau, cheio de processo Vocês estão no entupidor É no pistão da jamã, o popaí e o dudu É o famoso marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau O rico e o primo B, é o famoso marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau Menor e o L.U. é o famoso marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau O Nina e o Timber, é o famoso marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau O Poupa e o Dudu, as famosa o marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau Me chama de marginal, me chama de marginal Novinha da caixa d'água, cá de boca no meu pau Me chama de marginal, me chama de marginal Novinha da caixa d'água, cá de boca no meu pau Tô na vinha da caixa d'água, hoje tu vai passar mal Me chama de marginal, me chama de marginal Ela, ela gosta de bandido, ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau, cheio de processos Vocês estão no entupidor O Poupa e o Dudu, as famosa o marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau O Rico e o Primo B, as famosa o marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau Menor e o Lu, as famosa o marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau O Poupa e o Dudu, as famosa o marginal Vai pegando a novinha e vai tacando o pau Me chama de marginal, me chama de marginal Novinha da caixa d'água, cá de boca no meu pau Me chama de marginal, me chama de marginal Novinha da caixa d'água, cá de boca no meu pau